E aí galera, eu sou o Homem-Aranha e eu quero que todo mundo deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o hashtag Homem-Aranha. Tamo junto e bora pro vídeo. Ai, ai, Arlequino, o que você tá fazendo com o meu carro, Arlequino? Você é maluca? Eita, prela. Meu amor, pelo amor de Deus, eu estou com o rabo de você. Ai, tá atrasada. Ah, Arlequino, por favor, não quebra o meu carro, meu carro, eu demorei muito pra conseguir comprar ele. Por que você tá bolada comigo assim? Tá comprada? Eu vi ontem no banco, lá no banco com a minha amiga Bruxinha, que esse carro está alienado no nome do banco. Ele não é seu, seu pai. Ai, não, eu comprei parcelado em 237 vezes de 500 reais. Para, Arlequino, para, você vai estragar meu carro. Para, 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 para. Claro que eu vou estar, esse carro nem é seu, é do banco, é do Banco do Brasil, seu idiota. Não, é meu sim, eu só parcelei, mas continua sendo meu, eu tô pagando todos os meses. Se você não pagar essa merda, ela vira. Para. Ai, pronto, carro de lixo, meu Deus, esse é o odeio. É uma BMW, deixa eu ver, é uma BMW Aqua M5, e você tá falando bem a espera dela, ela é um carro maravilhoso. E você, meu amor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou agarrar um monte de você. Tem um amigo, tem um amigo meu que tem uma parecida, só que é diferente, é uma 320i. Você vai terminar comigo só porque eu sou pobre? É porque você está alnecendo, né, meu amor? E agora a prova de ouro. Você tem ou não tem dinheiro para me pagar uma cerveja? Ai, tá parecendo agir. Não, eu não tenho dinheiro para comprar cerveja. Ah, então você é um pobretão, tá bom, eu vou beijar esse homem aqui. Senhor, o senhor tem, né? Ai, eu sei que você tem. Não, ah, seu Otário, não quero ir aqui, eu vou morrer. Nossa, galera, não, 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 não. Vai morrer, vai morrer, pronto, eu vou ir embora, procurar. Alequina, não machuque as pessoas na rua, você é uma vilã, mas eu sou um super-herói, eu não posso admitir que você passa essas coisas. Ei, você não quer ir lá? Ah, olha só, Alequina, você terminou comigo. Ei, merda, aí me deixar em paz, seu Otário, tchau. Você, sua desumilde, desumilde, interesseira. Ah, caramba, pessoal, vocês viram aí, né? A Alequina é a maior interesseira aqui do GTA V. Então, eu vou ter uma ideia muito legal. Eu vou pegar o meu celular e agora, para mim ganhar dinheiro para caramba, eu vou virar o Uber para eu ficar rico. É isso aí, galera, eu vou pegar aqui o meu celular e eu vou virar... Ai, não aconteceu nada, perdi o botão errado. Nossa, galera. Tá, eu vou virar o Uber aqui, beleza. Chame de bola. Fui contratado já pela Uber, já estou aqui com o meu aplicativo. Agora eu vou pegar a nossa BMW parcelada em 349 mil vezes no banco. Vou pular essa parada aqui. Beleza. E agora, bora para o nosso primeiro cliente que vai ser marcado no GPS. Caramba, beleza. Parece que marcou aqui no GPS, fez até um barulhinho aí. E agora, bora seguir o nosso caminho aqui, sempre respeitando as leis de trânsito aqui no GTA, né, pessoal? A gente não pode simplesmente sair na contramão ou cortando os outros e nem, sei lá, passando o sinal vermelho, né, galera? A gente tem que respeitar as leis, principalmente porque aqui no GTA V é realismo, né? Ai, meu Deus, não! Ai, caramba. É, eu posso até não ser um bom motorista. É porque, olha só, eu sou o Homem-Aranha, então não faz muito sentido eu saber dirigir, né? Porque eu uso teias. Então, é, eu estou tirando a minha habilitação ainda. Quer dizer, eu já tenho a minha habilitação, senão não teria o carro. Só que eu tirei há pouco tempo. O que que tem a minha roda ali? Uh, barguer shot, beleza. Quem será que é essa cliente, mano? O nome dela está dizendo que é X-Hulk, aquele meu GPS. Eu não conheço essa tal de X-Hulk, não. Será que ela é a namorada do Hulk? Opa, estou chegando. Eu acho que era para ela estar por aqui já. Não, ela está marcando ali, ó. Tá, vamos ver, vamos ver. Opa! Pseu, pseu, pseu! Você que pediu o Uber aí, mano? Você que pediu o Uber aí, mano? Sou eu, otário. O X-Hulk é... Você acha que o X-Hulk é da cor desse homem feio? Toma, toma, toma! Você não vai pegar meu carro! Ei, 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 ei! Levanta a mão, eu sou o Homem-Aranha. Sai do carro, sai do carro e levanta a mão. Levanta a mão por quê, amor? Acabou meu fluido de teia, acabou meu fluido de teia. Eu vou ter que usar a arma do Free Fire aqui para te detetar. Estou vendo o meu celular. Você vai me levar ou não vai? Ah, vou te levar. Tá, vai, vamos embora, vai. Vai, vai pra onde? Nossa senhora, tu que vai... Ué, tu que pediu o Uber. Eu que pedi? Eu nem sabia que era eu que pedi, amor. Galera, essa X-Hulk é um pouco estranha. A voz dela é meio grossa. Tá, X-Hulk? Ah, é claro, toma no ambolizante, amor. Ah, entendi. Me leva pro bar ali que eu quero tomar umas beras. Tá, mas é aonde que você quer ir? Marca no GPS ou X-Hulk? Ai, meu Deus do céu. Eu sou o Uber, eu sou novo no Uber aqui. Nesse mercado aqui. Eu tô vendo, uma bosta esse carro. Uma bosta, uma bosta. Vou dar meia estrela pra essa porcaria. Tá tudo caindo aos pedaços. Ah, não faz isso não, X-Hulk. Eu quero cinco estrelas, eu preciso ganhar mais dinheiro pra poder pagar o parcelamento do carro que eu financiei sobre o MW-M5 aqui. Esse carro estragado? Ai, meu Deus do céu. É, que a minha, olha só, a minha ex-namorada é uma interesseira do caramba, né? Daí ela saiu batendo no meu carro. Fê, menina que está estragado! Fê, não acredito que ela está falando mal de mulheres. Ela pulou do carro. Eu não ando em carro desses caras que falam mal de mulheres. Entra aí, mulher. Se bem que interesseira tem que ir a merda mesmo. Eu, como mulher, digo isso. Então, tá vendo? Mano, você tem que defender as causas, filha. Desinteresseira. Aí, ó. Pronto, pronto. Filha de quem, né? Filha tua que eu não sou, né, meu amor? Olha só, deu... Deu... Duzentos reais. Tá, peraí, duzentos? É, tá... Peraí, peraí. Mas não está pago pelo aplicativo, não? Ah, é, está pago no cartão. Galera, agora bora para o próximo nosso cliente aqui pra ver como é que vai ser. Estamos chegando aqui, já tem a próxima localização para o próximo cliente. Parece que o próximo cliente é o Senhor Stark. É o Tony Stark, o Homem de Ferro. Eu sou... Eu adoro o Homem de Ferro. Não tem como eu não falo com ele aqui no GTA, mano. Nossa senhora, tomara que eu consiga... Ah, ele é milionário. Talvez ele me dê uma gorjeta. Eu acho que vai valer a pena a gente pegar ele, galera. Ele vai me dar três bilhões, eu acho. Ah, ele está por onde? Ele está mais ou menos por aqui. Não. Passamos dele, galera. Ah, ele está ali, galera. Ele está ali, ó. Olá, olá. Alguém tem esmola, 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 esmola. Homem de Ferro? Você está pobre? Homem-aranha? O quê? Você está trabalhando de Uber, garoto? Eu estou trabalhando de Uber. A crise está tensa, velho. Ah, que legal. Nossa, você precisa ter uma reforma para esse carro, hein? Eu acho que eu vou te dar uma ajudinha. Beleza, dá uma ajudinha aí, então, Homem de Ferro, já que você é bom das máquinas. Reforma o meu carro. Eu vou entrar aqui. Eu vou reformar se você levar lá para a minha casa. Eu não sou o Luciano Huck, mas eu vou reformar a salada velha. Olha, legal. Pode marcar a sua casa aí que eu vou te levar para lá, Homem de Ferro. E aí, como é que está a vida com o super-herói? Por que você não está voando entre os seus propulsores? Marquei minha calça. Minha calça. Eu não estou brincando, não é lá, não. Não, estou indo, estou indo. Nossa Senhora, que longe. Eu não estou usando meus propulsores porque eu estou meio pobre, assim, sabe? Ah, entendi. Tu não vai desmarcar esse lugar não e marcar o novo, não? Tem que esperar, porque eu estou achando. Eu tenho várias casas na cidade e eu marquei agora. Beleza, então chega lá. Então, o Jarvis, ele é... Jarvis, Jarvis, Homem de Ferro, saia desse carro. Não, eu não saio, o Jarvis. O Jarvis está parecendo um demônio na minha cabeça, sabe? Ah, entendi, o Jarvis, né? É, o Jarvis, é o Jarvis, garoto. E aí, conta como está a vida, por que você está com esse carro quebrado? Ah, porque a Elekina estava namorando comigo, mas aí ela terminou comigo, porque eu sou pobre, e daí eu virei Uber para ver se eu fico rico. Mas, não acredito, garoto. Eu estou muito comovido com sua história. Aí, chegamos, Homem de Ferro. Eu não posso chorar, porque senão vai ferrujar tudo. Dá um grau aí no meu carro, Homem de Ferro. Uou, valeu, Homem de Ferro, você consertou o meu carro. E obrigado pelo depósito de um milhão que você acabou de fazer na minha conta, que apareceu aqui na minha tela. Parabéns, parabéns. Valeu. Beleza, galera, já foi marcada mais uma localização aqui do meu GPS. Então, bora pegar o nosso próximo passageiro. Qual vocês acham que vai ser o meu próximo passageiro, galera? Eu acho que vai ser alguém bem legal. Aqui está escrito que é um alien verde, chamado Dummy. Eu não faço ideia de quem seja. Eita, pelo. Não faço ideia de quem seja, galera. Mas estamos chegando aqui na localização desse cliente. Vamos ver quem será que é. Vou estacionar aqui na calçada aqui. UOU! Desculpa, desculpa Dami Tocita Eu machuquei você Dami Tocita Eu sou Dami Tocita Pronto, eu sou Dami Tocita Oi Dami Tocita, tudo bem? Eu sou muito seu fã, eu adoro as suas aventuras Não vou dar nada não Olha o que você fala Olha, Dami Tocita tem marrom do Free Fire aqui na minha mão Dami Tocita, ela é muito poderosa Eu também tenho uma aqui, Free Fire Tá de brincadeira que você tem marrom do Free Fire igual a minha Eu tenho essa aqui, essa aqui é mais legal ainda Olha essa aqui, olha essa Olha essa, eu tenho a cabeça de dragão Só que eu não sei onde ela tá Olha essa aqui, nossa que ninguém barra Não, não, desculpa, desculpa, desculpa Estou todo eclético e vou fazer cocô nas calças Me leva logo pra minha localidade Você chamei o Uber, é você? É, sou eu Uber, entra aí Pera aí, eu odeio caminhão, pera aí Eu odeio caminhão, pera aí, eu odeio Meu Deus, meu Deus, galera, o Metococita explodiu o caminhão Volta aqui, eu odeio caminhão, pronto A polícia agora vai virar atrás da gente, da Metococita É claro que vai, você acabou de explodir um caminhão Vai, não vai nada Claro que não, Homem-Aranha Claro que não Homem-Aranha, não vai dirigir não, seu Uber de merda? Eu tô dirigindo, você caiu Ai, droga, droga Não, você continua no carro, fica tranquilo Pode continuar falando Ai, tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus do céu, Homem-Aranha Cuidado que eu dirigir, a polícia vai pegar a gente Ai, cuidado, o Metococita Cuidado Vai, minha aranha Nossa, tem que dar fuga aqui Que aventura é essa, galera Cuidado, eu odeio a polícia Você tem que despistar logo Porque se eles me pegaram, eu estou lascadinho Por que você saiu do carro, o Metococita? Cadê ele? Não, o Metococita, não Galera, ele tem poder, ele se uniu Calma, 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 calma Eu vou subir aqui, de novo O Metococita vai aparecer aqui daqui a pouco, tenho certeza Uou Beleza Vambora, acelera Vamos meter a fuga, vamos meter a fuga agora Ai, eu estou sentindo que eu vou aparecer Me perda Ai, caramba, ele vai aparecer, galera Ele estava com o poder dele de ficar invisível Tenho certeza que é isso Eu estou sentado no banco de trás E você não está vendo Mas você está invisível Isso, eu posso fazer o que eu quiser Com o meu produto de invisibilidade Caramba, que incrível Ai Eu posso até fazer isso Eu nunca pensei que minha vida de Uber seria tão agitada assim Não, Metococita, você já está ficando desinvisível Tá, é, está aparecendo já Quase que está saindo Beleza, beleza Uou Tá, galera Que aventura épica, cara Eu nunca pensei que seria tão legal a gente ser Uber aqui no GTA É muita loucura que acontece Tá me escondendo, os policiais já estão um pouco complicados Aventa não te pareci, princesa Vem, da Metococita Entra aí na Metococita e marca o seu destino Que eu tenho que te deixar lá o mais rápido possível Aqui, pronto, na ponte Eu quero fazer um negócio louco Corre, a minha areia, corre Eita, preula Vai dar certo, da Metococita Ah, meu Deus do céu Você é um péssimo motorista, hein Nota uma estrela Não, por favor Dá cinco estrelas, da Metococita Tá, eu acho que você é muito pobre Assim, eu vou dar cinco estrelas e mais um dinheiro pra você Vamos ficar rico com o dinheiro que o da Metococita vai dar pra gente Sim Dois reais Estamos dando a fuga da polícia Você vai ter que me... dez reais nada Você vai... Não, 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 não Ah, me creia, você é um péssimo Não 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 fui eu da Metococita Olha você Parece... Aham Você me lembrou a minha nave espacial da minha namorada Ela dirigia tão bem Aquela nave espacial Tá vendo, cara? Você apertou um botão errado aqui no meu carro E eu consegui ainda recuperá-lo E consegui dar a fuga da polícia ainda Eu saio botando a fuga em mim Olha a polícia, como tem uma fuga sentada na sua frente Não, a polícia já passou da polícia Tá bom Tá chegando aí, pronto Aí, já vem aí Cheguei, da Metococita Calma Pera aí Agora você vai ter que esperar um pouco Espera Espera Me dá um dinheiro aí, da Metococita Galera O da Metococita acabou de dar dez mil reais pra gente Obrigado, da Metococita Pera aí, meu amor Amor, nada Tá maluca Acabei de te conhecer Aqui, ó Um monte de presente pra você Nossa, olha quanto dinheiro ele vai dar pra gente, galera Deixa eu pegar tudo aqui O carro tem um ímã embaixo que pega Aqui, beleza Vambora Valeu, da Metococita Galera, que incrível É muito legal ser Uber Porque a gente conhece várias pessoas diferentes Que eu nunca pensei que iria conhecer Tipo a Shulk E o da Metococita O Senhor Stark eu já conhecia, né? Mas valeu a pena Todas as corridas que a gente fez aqui Né? E daí Agora eu vou poder finalmente Pagar a parcela do meu carro Nossa Finalmente agora eu tenho dinheiro suficiente Pra pagar o meu novo automóvel Minha BMW M5 M5 É esse o nome mesmo? É, é M5 Legal Hã? Quem é aquela ali? Olá Quem que? Como assim? Quem é aquela ali, amor? Como? Ai, eu dei carro branco Meu Deus do céu É amarelo Quem é aquela ali, amor? Meu Deus do céu Como essa jossa está feio Ai, meu Deus Pera aí Eu tenho que pegar uma coisa chamada, sabe o quê? Taco Pra eu atacar essa merda desse carro explodido Ai, que raiva, Homem-Aranha Por que você tá aqui? Tá me seguindo, é? Cara, é claro que o carro tá destruído Cara? Você tá me chamando de cara Coroa, é claro Sabe o que eu posso fazer com essa... Coroa, sabe o que eu posso fazer com essa guerra? É claro que o carro tá explodido Você bateu nele toda hora Aí, ó, pronto Não, não, não Acabei com você, seu trouxa Eu não acredito que a Arlequina explodiu o meu carro Galera Não, a gente perdeu o carro Não valeu nem um pouco a pena ser Uber Mas pelo menos agora eu tenho dinheiro suficiente Pra comprar um carro novo Mas eu amava tanto esse carro Eu odeio o Arlequina E agora eu vou me vingar Mas pra isso eu vou precisar do like Que vocês se inscrevam e conferem o canal da Arlequina Que tá na descrição Valeu e até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí Amém.